deixa eu contar o caos do São João aí eu estava conversando com um amigo meu um amigo meu chegou para mim e falou velho tem hora que eu me sinto burro quando eu vejo o Flash o que é Flash? Barry, sendo cientista florence fodão e eu aqui me fã do jeito é muito louco é o Brasil mesmo? relaxa aí o core porque na vida real o esquema é outro o esquema é outro eu não sei onde é que esses caras tiram essas paradas fodão